Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Rapeiro da Vida, do Yo-Kai. O vídeo de hoje e de agora é um AF, um alforismo filosófico, do clube do anime, não é o anime da temporada, mas é do clube do anime. E no caso o anime em questão é o Nisamae, do Dezaki, um anime famoso, um bom anime, depois eu faço um review dele direitinho do clube do anime. Quando eu terminar o clube, tá quase acabando, faltam poucos episódios, quando eu tiver lançado esse vídeo aqui já vai ter acabado, então o review do anime vai ser logo em seguida, não vai demorar muito depois desse vídeo aqui de AF, que vai ser no caso um FD, né, um pouco sem debate. Mas o anime em questão tem uma frase de um dos personagens, que é a frase seguinte, que é falado pela Kaoru no Kimi. Kaoru no Kimi é uma das personagens principais do anime, amiga da Nanako, que é a protagonista, e ela fala o seguinte numa cena muito pontual, eu já mostro a cena na foto pra vocês, que ela fala isso. Mas ela fala o seguinte, é uma frase bonitinha, é uma interessante frase. A beleza está na brevidade, mas jamais devemos odiar isto por ser meramente passageiro. Eu erro a frase na hora de falar, de ler. É essa imagem aqui pra vocês darem uma olhada. Essa é a foto. Kaoru no Kimi, é essa aqui. Nanako, a mocinha do outro lado. E a frase é legal, achei bonita. E eu vou comentar com vocês nesse AF. A beleza está na brevidade, é uma coisa muito poética, né? É efemeridade. O que é efemeridade? As coisas acabam, as coisas têm fim. Tem começo, meio e fim. Teoricamente, né? De maneira epistêmica, do como a gente entende as coisas têm começo, meio e fim. Se a gente for questionar e analisar existencialmente, não tem realmente um começo, nenhum meio, nenhum fim. Tem uma continuidade que a gente não sabe o que é. Mas, digamos que o ato de sentir o sublime, de sentir o belo. Você pode ver, por exemplo, uma flor. Uma flor é bonita. Mas se a flor for bonita eternamente, a beleza tem sentido? Então, o conceito de beleza está ligado com o conceito de significado. Com o conceito de importância. E a brevidade amplia a importância. Amplia o valor. O valor de existência. Se a flor é eterna e indestrutível, ela ganha um valor um tanto quanto estranho. Tudo bem, ser indestrutível é interessante. Imagina uma flor indestrutível, ou um quadro indestrutível, que nunca decompõe. Ele pode ser extremamente bonito. Mas, você pode pensar, é mais intenso o valor dele, a beleza dele é mais intensa, exatamente porque ele tem decomposição, porque ele decai. A beleza da vida é o seu processo, é o envelhecimento, é o crescimento, é a mudança. Então, você tem um ângulo muito interessante de observação aqui. Você pode observar a beleza como se fosse o ato do instante, da luz, da potência aplicada. No momento onde as coisas desfloram, florescem, no momento onde as coisas crescem, no sentido de ganhar vida, de ganhar existência. E exatamente nesse grande pico, nesse grande momento, nesse instante único, a beleza é única. E a beleza é mais deslumbrante, ela é cegante, ela é sublime. Ela é muito engrandecedora. E, exatamente, está na brevidade. Por quê? Porque essa beleza máxima é, tipo, você só pode ver o pôr do sol em um momento do dia. Você só pode cheirar uma rosa e interagir com a flor por um breve período. Então, tem muito a ver com a natureza. Você pode olhar para uma coisa todo dia, só que, se ela for eterna, ela perde o valor, assim, de não ser única mais, de ser uma coisa muito constante. Digamos, por exemplo, ter uma pedra. Pode ser uma pedra polida, bonita, interessante. Ela pode ter um valor afetivo para você. Mas, se ela for uma pedra que ela duraria uma semana, talvez a beleza dela ainda fosse mais intensa e fosse mais valorosa. É um pouco nesse ângulo que a frase, que essa frase inicial pega. Mas, você pode pensar, também, que não necessariamente pela brevidade. Que a beleza é uma coisa que é entendida na brevidade da sua perspectiva. E não da coisa em si. Você pode, por exemplo, ter uma montanha que está ali há milhões de anos. E ela é bela. Só que ela é bonita exatamente porque você só vai interagir com a montanha porque você é efêmero. A beleza está na efemeridade sua. Porque você sabe que não vai poder ficar observando essa montanha para sempre. Então, não é o objeto que é efêmero e breve. É você que é breve. O seu sentimento é breve. A beleza que você está julgando sobre o objeto, ela é breve. Porque você não consegue ficar ali, olhando para a montanha, embora você esteja extasiado pela beleza dela, pela forma, pela luminosidade, pela vida que ela tem. Mas, você sabe que você tem que, por exemplo, ir trabalhar. Ou que você tem que se alimentar. Ou que você tem que dormir. Ou que você está com 60 anos. Ou que está com 70 anos e vai morrer. Então, a beleza é a brevidade da sua própria impressão, da sua sensação, da sua emoção. Então, ela tem a ver com você, interlocutor. Com você, receptor. Não com a coisa. Então, a sublime, o sublime, o sentimento, ele é particular do indivíduo. Nesse sentido. Ele é pertencente ao sujeito. E a brevidade da beleza é simplesmente o contemplação do sujeito que não perdura. O sujeito, ele tem uma consciência limitada. Uma apreensão limitada da realidade. Um tempo limitado para apreciar a realidade. Então, tanto a flor, que pode ser efêmera no sentido de ela decompor e morrer, perder as pétalas. Quanto o próprio indivíduo que observa a flor, ambos são breves. Aí você tem duas brevidades também. Não é a montanha, no caso do exemplo aqui. Tem tanto a beleza da brevidade de uma flor, quanto a beleza da brevidade da sua experiência da flor. E essa experiência é única. E você, por exemplo, experimentou, que é uma coisa bem marcante, o seu primeiro beijo e a sua primeira paixão. A beleza do seu primeiro beijo e da primeira paixão está na brevidade. É aquele instante único. O primeiro. Entendeu? E ele acabou. Ele não tem mais. Não é a mesma coisa. O segundo, o terceiro é com outras pessoas. Se perdeu a paixão, não sei o que, ficou no passado. Então, a beleza, ela acabou. Ela teve uma efemeridade. Essa frase é instigante, poeticamente falando. Ela pode, cada instante, cada momento da sua vida, ter uma beleza intensa, uma beleza única. Porque ele acaba. Porque ele passa. Porque ele fica para trás. Fica no passado. Então, tem essa conotação de leitura também. E a outra metade da frase. Mas jamais devemos odiar isso por ser meramente passageiro. Ou seja. Você vai ter um sentimento intenso quando você lembra do passado. Quando você vê a flor, vê o quadro. E interage com aquilo de maneira consciente ou não. Aí não importa se você é o breve ou seu objeto é o breve. Se o objeto vai acabar ou você vai acabar. O que importa é. Jamais devemos odiar. Tem sentimentos negativos. Por ser meramente passageiro. Por ser efêmero. Então, você tem que ter uma espécie de respeito. Uma consideração. Uma compreensão de que aquilo acabou. Ou de que você vai acabar. E de que aquilo passou. Que aquilo não é mais presente. Que aquilo não é constante. Que aquilo dissolveu na sua mão. Então, não odeie. Não tenha sentimentos negativos. Talvez até o contrário. Tenha sentimentos positivos. Mas aqui não fala se tem que ter sentimento positivo ou não. Simplesmente fala. Não odeie. Não tenha tristeza, melancolia. Não sinta negatividade alguma. Principalmente ódio. No sentido de repugnar. De impugnar. De querer destruir. De se traumatizar. Com alguma coisa que foi bela e efêmera. Então. É meramente passageiro. É um momento. No caso da Kauronokimi. Isso pega no coração. Porque ela teve um romance passageiro. E ela fala isso de experiência. Mas assim. Ela não odeia. Ela sente tristeza. Ela sente um pouco de melancolia. Mas não se odeia. Não se pode odiar. A Rosa não deve ser odiada. É porque ela decompõe. Assim como a montanha não deve ser odiada. Porque você decompõe. E você não consegue. Estar junto a montanha. Se você considera ela muito bonita. Pela eternidade. Então. A vida acaba. A experiência acaba. E a beleza. Ela é bonita. Exatamente. Pela intensidade do instante. Pela experiência. Pelo contato. É por você estar se relacionando. E estar vinculado ao objeto. E os dois estarem iluminando um ao outro. Entendeu? O objeto também te ilumina. E ele é iluminado por você. As coisas coexistem. E essa é a beleza do negócio. E é breve. E é um instante só. E é um presente efêmero. Isso é incrível. Essa frase é muito bonita. Eu gostei muito dessa frase. E a Kauru no Kimi é uma pessoa muito melancólica. E que sofreu exatamente dessa frase. Ela sabe na pele. O que é a beleza. Na brevidade. Então. Não odeia. Não odeia efemeridade. Por ser meramente passageiro. Não odeia o rio. Por ele seguindo eles são ao mar. Não odeia a vida. Por ela acabar. Entendeu? Não odeia as coisas. Por ela não pertencerem a você eternamente. Que nem a montanha no caso. Que a montanha é mais duradoura do que você. Então a frase é essa. É uma frase bacana. Gostei muito. Eu gostei muito. Eu acho que já deu pra debater bastante. Não sei se vale a pena ficar enchendo o linguiço aqui. Então vou deixar por aqui mesmo. Obrigado por ouvirem pessoas. Esse foi o F do anime Onisamae. Ótimo anime. Recomendo mesmo. Logicamente que ele exige uma espécie de... De... O que eu posso dizer? De entrega. Você tem que aceitar o anime. Se você não aceitar o anime. Você não vai conseguir ver. Porque é um anime diferente. Mas se você aceitar ele. Entender o fluxo dele. A atmosfera dele. Ele é um ótimo anime. E tem uma boa frase. Pelo menos uma. Tem várias na verdade. Eu peguei só essa. Acho que tem mais uma depois que eu peguei também. Mas é uma frase muito legal. E... É um anime bonito. E ele é passageiro. E não odeio o anime por ele acabar. Então é isso pessoas. Até mais. Falows aí. Até uma próxima F de outro anime. Falows.